Salve, salve minha quebrada Hã? Me diz aí Hã? É, você não tava ouvindo nada também não, por quê? Porque hoje nós vamos falar das rimas A-bi- Hã? Rimas absurdas Você pode aqui colar com a gente e já descer aquele like Comenta aí com a gente o que você tá achando Se você tem alguma ideia Porque nós vamos se esforçar pra trazer conteúdo novo pra vocês Você já dá aquele like antes do vídeo começar Que é pra dar aquela forsona, tá ligado? E vamos que vamos, bora de vídeo pouco E eu reparar, alguém conseguiu entender A rima dessa cuca Toda hora que ela rima, ela dá uma rima de segura peruca Tá ligado que eu vou no do freestyle agora pra voltar de ré Um dia tá careca, um dia tá com o disfarçado Outro dia tá com o cabelo, é a juro mega ré Mas tá tudo bem, possa rima que é que é permitua É porque tem muita força na peruca Mas você não entendeu Você cai no meu conceito de cabelo Tem cabelo, te passo do mesmo jeito Eu te mando ser motária, ser parada Te mostro que eu tenho limite de fina Estética não é nada Marpa, missão, ficou joio Vou colocar o belão de molho Comendo canja Pera aí, pera aí, deixa eu ajeitar minha franja Tá ligado, tranquilo, eu ainda faço o meu disfarçado Gostei do bagulho, você não gostou não? Toque e veja, então vamos aqui, vulcão Ei, 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 ei Tá dançando, de novo puxa a carinha, porque vê que a plateia tá gritando Realmente eu não esperava isso de você, ganha o Nacional da Rede Funja Que não aceita perder, até o pelo rei me disciplina Isso daí é tudo, porque você tá perdendo em prima mina? Sinceramente eu sou eficaz, seja batendo que no verso eu sou mais sagaz É claro que eu sou mais eficaz Nunca reclamei de mina nenhuma, eu vim de Minas Gerais Claro, as minas são bem representadas na parada E você tá gaguejando aqui na sua improvisada Mas independente que aconteça de tudo pra gente conhecer Hoje aprendi a anunciar um boss igual você Essa é a ideologia, até porque mano, essa é a sintonia e você é o time inteligente E você ganhou o Red Bull, mas não é nacional, então propriamente Nossa, que isso é a mim, até porque eu adiante eu tô fazendo uma rima E hoje você não vai aqui, cê é tá? Realmente eu tenho o título do que é nacional E com a derrota essa mina se acostuma E você que tem o título, ah não, de presença nacional Você não conhece nada nenhuma Vai se te bate, com certeza vai adiante Sabe qual o seu maior prêmio em batalha? Seu eterno chaveirinho do truque E sinceramente, pode ter certeza que eu vou fazer minha frase Na verdade, cê nem é mais chaveirinho Porque sinceramente, eu sempre preferi a ave Batalha do punk do, eu vim pra te bater Pelo visto, até o pai do Tchou está tendo Mais visão do que você Você falou que eu não tenho história E de gente igual você, o mundo tá cheia Ó, prazer, primeira mina que ganhou o tanque, o museu e também a aldeia Até você não tem que me falar O resto é de estalheira É, você tá repetindo a mesma rima que eu monei Então fica aí no caminho Fala da minha história, pra ele ele é fodão Mas quando eu falo a sua, você quer ficar bravinho? Isso tudo é mesmo Hoje você tá rima, do palhinha Você é pro sábio, tá aí no dia Mas quando eu gosto de manhã, tá aí no dia Você é para criar do rima, tô criando Agora essa criança é menor de idade Sabe tudo, eu tô educando Você falou que é menor de idade Já era, mano, você não anima Isso é incrível O que você não pode ser é menor no nível Mas você vai perder Primeirão que é rapidinho Você sabe muito bem Que agora não diz conta Só que basta pronta Você vai educar e vai educar Quando você pega minhas contas O que você quer?" Você vai pedir pro reabler essa que é a impromisação Sua coroa te criou na infância, paga suas contas é obrigação E eu cumpro serão em praça, na hora é a infolgação Aqui nessa rapaziada, só que mandou a mão nesse argumento Truta, você se arrasa, então bem mano, vem pra cima Dá um ronto que eu limpo a sujeira, se essa casa pode limpar a sujeira Eu sei que você já vai ter um carro, cacete Eu sou filha de pachimeira, desde cedo eu aprendi esconder o seu próprio tapete Ei, você que mandou um gato, eu, mas o que você não está preparado Desimprovisado, é com a meidão, o cante deve estar ultrapassado Hora de demorar, sinceramente meu mano, você não anima Viu, eu não vim aqui pra explorar o conhecimento, você sabe que eu só faço rima Ei, você só fala da minha vida, mas mesmo visto você não está improvisando Ajuda o seu aqui, você está fazendo, pega o tapete e a sujeira pula nele e sai voando Eu vou pegar e vou sair voando, você tá negando que a do início é o fim Pega o tapete e só toma um cacete, e ganhar de mim vem com o DG já latim Ei, eu tô fazendo que rima, sabe? Hora de mosso, hora de mosso, hora de mosso, hora de mosso, lona Sob isso, você bateu no peito e falou pra ele que a responsa era sua Você vai sentir o efeito do que é ter feito pra bater o peito na rua Sua rima não é completa, sua postura é indireta É o Goku e o Vegeta, é o Goku e o Femme que me jeta Você matou nós na última semana, por isso agora eu te explico como é Só você não mata alguém matado, por isso que é o amor de morto Eu digo, vou tentar puxar teu pé O cara falou que ele é morto vivo, isso já deu pra entender Você vai puxar minha perna, olha só minha perna esquivando o alto de você E não fala que passa por mim, pega aquilo lá no chão Você tá falando contigo, meu mano, sabia que você falou até de flow Mas sabe que eu acabo contigo, eu sou de onde eu sei que eu sou freio Mas quando for virar super saia de vem inteiro, não vem só mês Porque falou de Shailong, meu mano, você é um ridículo Com a cada esfera do Shailong, eu tenho perdente, tenho dedo de novo Você dançou e eu comecei a sorrir Como MC, um ótimo dançarino Como dançarino, um ótimo MC Palhaço, você é um c******ão Mas sobrar somente seus pedaços, adivinha onde? Na palma da minha mão Na palma da sua mão, esse cara não nos considera Obrigado pelo elogio, por isso você é o MC da galera Obrigado, contra o furo é o amor Tá ligado, você é meu amigo Não sou eu que tô dançando com o beat É o beat que tá dançando comigo Essa é a parada Você sabe que você não rima nada Eu com medo de você nessa parada Quem que te amassou no quarto round aqui na semana passada? Muito legal que é suporte Você acha mesmo que essa rima é forte? Sabe por quê? Que agora você ficou cabresco Pimenta nos outros é refresco Pode mandar rima daí, tem que eu ou não Mas eu vou descer e eu vou falar pra tu Vou descer pra enfiar a batimenta no teu c****** E é bono, é bono, é bono, é bono Pra galera, o Johnny vem pular Vai voltar sem camiseta, sem tênis e celular Você acha legal? Essa que você vai perder Vai chorar lá no canto frustrado Não dá nada, voto sem camiseta Mas eu ganho uma batalha Você tem que tirar a camiseta aliado Você quer normal ou você quer autografado? Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava Então eu chego, fazendo sim Vou te mostrar que minha provisão vai investir E o futebol que tem toda a pele pedia E hoje a futebol que tem a sua mulher que a minha não mentia Então eu fico com a mulher que a nossa tia Não tá nem mentira Isso que eu fiz hoje o dia E já não percebi, eu sei a outra Eu sei o que. Eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava, eu não... Roco, eu não achava, eu não deixava, eu não deixava, eu não deixava. Não vou precisar sofrir, eu não vai permanecer estava. Mas esse cara no trap, 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 mas esse time existe, não tem problema, tu apoia mano em qualquer tipo de beat, tu sabe que eu faço uma moça baleia, mas com a barriga vazia, minha mente sempre tá cheia. A minha tata, que sempre vai fazendo, não há nenhuma rima improvisada, tu faz a tua sorte, só que tu te fundeu, tu faz a tua sorte, o teu ataque foi fulido. Sem coisa de relação, pera rapaziada, eu vou explicar. Como eu tô falando, a gente tá aqui no canal todo dia só pra mostrar porque que a gente se move, já vou sacando a lista dos salves logo e falando que o primeiro salve é do Clóvis, tá ficando doido véi. Hoje a lista dos salves vai ser rapidão, rápido, rápido, rápido. Por isso que o segundo salve vai direto pro Pablo, é assim que eu mando e é assim que eu mando. Diretamente na rima, o próximo salve é do Fernando. Então muito obrigado aí quebrada, tamo junto na jornada, é isso aqui, foi mais um vídeo do rima, se labrou... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.